É pessoal, estamos aqui ao lado do Seasa, estou vendo que o pessoal está jogando duro aqui, aqui está ficando bonito né pessoal, olha o que está sendo feito aqui em nossa cidade, o pessoal está calçando ali e aqui está ficando lindo, essa nova visão aqui na cidade que fica ao lado do Seasa né, a paz está ficando bonito mesmo aqui, estamos aqui quase perto da beira do rio, quem tiver que a página campeão de informação mostrar, mostra também o rio enchendo ali, um rio bastante cheio, está bonito nosso rio e essa visão aqui está lindo viu pessoal, então ali está ficando lindo, lindo, lindo né, chegando ali as pedras para colocar o pessoal calçar aqui e aqui está numa linda visão viu pessoal, aqui ao lado do Seasa né, está ficando bonito viu, muito organizado, chique chique crescendo cada vez né, ficando maior, a cidade já era grande e agora com isso daqui ficando bonito né, se a gente tiver de elogiar, a gente elogia, algumas coisas críticas mas é normal né, vale do ser humano, então se a gente puder elogia também, então se a gente puder elogia também, essa nova imagem aqui né, bela imagem aqui, ficando lindo viu pessoal, ficando lindo aqui viu, e aqui mostrando aqui o rio né pessoal, o pessoal da zona rural veio comprar suas coisas, levando sua cervejinha para colocar nos balados, tomar aquela cervejinha estupidamente gelada né, alô meu amigo João Neto aí na rua Dom Pedro II, alô meu amigo Delido, Livre e Asmin, o pessoal ali andando de paquetinho né pessoal, o barquinho é bonito né, ficando bonito aqui viu pessoal, desde já agradecer a todos vocês que curtem a minha publicação, alô Rogério Senna, Delido, Livre e Asmin, professor Raimundo, Ivan, conhecido como Capelão, alô meu amigo Almir, o Clementina, e aqui é chique-chique, aqui é sertão nosso destino viu, e aqui é nossa Bahia, aqui é chique-chique, desde já agradecer a todos vocês que curtem as minhas publicações, Rafael Raio, alô vocês da região de Eressê, aquele abraço, alô Ramon Oliveira, Domingo Alves, alô Ronaldo Rodrigues, aquele abraço, a todos vocês pessoal, que estão curtindo as minhas publicações, alô minha amiga Francisca, ela que é de Copichaba, está em São Paulo nesse momento, mora em Copichaba, mas está em São Paulo, muito lindo aqui né pessoal, pessoal da zona rural, já se organizando para ir embora, depois que comprou alguma coisa, e amanhã tem feira, não é pessoal?